Uma imagem esfumaçada em função dos fogos. Você vê aí que realmente uma fumaça impressionante. Vai sair jogando o Grêmio, você vê ali o Ronaldo, número 18. Garoto de 17 anos, acabou barrando o Zé Alcindo. Rola a bola o Grêmio. Começam as emoções da Copa Libertadores da América 98. Você com exclusividade em todo o Brasil, acompanhando aqui pelo Sport TV. Movimentos iniciais de jogo. Primeira tentativa do Grêmio pela direita. Bola tocada pelo Guilherme. Em cima ali do Mauro Galvão, rapidinho o lateral cobrado. Entra ali Mauro Galvão. Chega o Luizão. Esse é o Rivarola. O sentinho da região lombar ali o Luizão. Tem uma disputa com o Fabinho. Chega o Luizão aí já se recuperando. Felipe. Vale a pena ressaltar que o Felipe está suspenso. Três jogos, mas pela Supercopa, essa punição não vale para a Copa Libertadores. Por isso o Felipe aparece hoje na lateral esquerda do Vasco. Felipe. Mais uma falta em cima do Ramon. Já cobrada. Trabalho o Luizinho. Nasa. Esse é o Felipe. Vai embora o Goiano. Beto. Abertura pela esquerda até o Roger. Passamos do primeiro minuto. Está chegando o Odivan. Faz a proteção ali o Odivan. Deixa a bola sair. O Abita acaba marcando uma falta em cima do Odivan. Falta do Ailton. O Fabinho que veio do Cruzeiro. O Ailton que veio do Botafogo. Voltando para a equipe do Grêmio. São as novidades no time do Grêmio. Com o Jorginho também atuando. Agora como zagueiro. Ele que é o irmão do Júnior Baiano. Começou no Fluminense de Feira de Santana. Passou pela Portuguesa. O Itaqui que jogou no Juventude. É o novo time do técnico Sebastião Lazzarone. E aí é um bom time, né? Precisa apenas de um bom conjunto. Quer dizer, treinamento. Porque valores individuais o Grêmio tem de sobra. Inclusive no banco. Temos o Zé Alcindo, o Tassilho, o Murilo. Tem um grande grupo realmente nas mãos. O Sebastião Lazzarone tem tudo para formar uma grande equipe. E é um dos candidatos a ganhar a Copa. Vai tentando se mandar o Vasco ali com o Nazzar. Roger. A bola chega com o Fabinho. Trabalha ali de perto com o Ailton. Prefere rolar atrás aí o Jorginho. De zagueiro para zagueiro. Chegando o Rivarola. Se apresenta ali o Goiano. Fabinho faz a abertura com o Roger. De novo o Rivarola. O Grêmio trabalha pelo meio. Estou fazendo o corte ali o Luizinho. Esticou o pé ao Fabinho. Insiste o Vasco. É bem na parada ali o Rivarola. Vasco Rezende marcou arremesso lateral. Nessa fase nós temos quatro clubes. Por grupo. Mas há uma certa facilidade. Porque se classificam três. A possibilidade é enorme para Grêmio e Vasco da Gama. O Cruzeiro repetimos. Campeão da Libertadores do ano passado. Entra na próxima fase. Vai se mandando o Grêmio. Corte do Odivan. Vem o Luizão. Levantou o pé ali o Itaqui. Olha só. Não foi intencional. Acabou tocando no Luizão. Está de pé de novo o centroavante do Vasco. Já passamos de quatro minutos. Primeiro tempo você ao vivo acompanhando. Uma exclusividade Grêmio e Vasco aqui pelo Sport TV. Ramon. Trabalhando o Filipe. Está chegando aí o Nasa. Vem o Vasco. Corte na bola ali do Goiano. Vitor. A frente com o Donizete. Entrou disputando o Fabinho. Mas o Apo está determinando o primeiro escanteio para o Vasco. Vamos rever. Realmente o último toque foi do Fabinho. Está certo o Márcio Rezende. Vasco vai fazer cobrança pela direita com o Pedrinho. Veveu o Danley. Veveu o Itaqui. Tem uma certa semelhança com o Arsene. Que hoje está no Palmeiras. Bola cruzada tirada ali pelo Danley. Insiste o Pedrinho. Ailton. Vitor está duro por baixo. E o Apo marca a falta do Vitor em cima do Ailton. Passamos de cinco minutos. Primeiro tempo. Sport TV é o canal campeão da Copa. A melhor cerveja do Brasil. Vem o Grêmio. Beto. Roger aberto pela esquerda. Ailton. Leva na marcação o Odivan. Boa jogada do Ailton. Linha de fundo. Cruzamento. Foi péssimo. Tocou no pé do Odivan. Acabou dando sorte para o Grêmio. O Ailton manda a galera se levantar. É escanteio para o Grêmio. Um a um em escanteios. A bola vai serguida na área do Carlos Germano. Olha o desvio do Guilherme. E a bola vai saindo. A tiro de meta do Carlos Germano. Tiro de meta para o Vasco. De novo o capitão Guilherme tentou de cabeça. Aí você vê o Fabinho. Lá no fundo o Roger. Germano não tem pressa. Tocou de cabeça o Luizão. Chegou o Beto. Fez o giro até o Itaqui. A bola correu demais. Ele evita a saída com categoria. Camisa 2 do Grêmio. Itaqui. Jorginho. Roger. Ailton Rojas de novo. Jorginho de novo. Mais uma vez tentando ali pela esquerda. O passo muito comprido. É apenas lateral para o Vasco. Até agora prevalece a marcação. Nem Grêmio nem Vasco conseguem organizar aí um grande ataque. Tocar a bola no meio campo com facilidade. Você vê muita gente no meio campo. Uma disputa. Perde, ganha. A marcação. Pressão. Nada ainda foi construído. Prevalece a marcação. Existe um tabu. Nove anos que o Vasco não vence o Grêmio. A última vitória do time de São Januário foi no dia... Foi em outubro de 1989. No dia 5 de outubro. Por 3 a 1. Campeonato Brasileiro. Também em Campeonato Brasileiro. Uma das únicas derrotas do Vasco. Uma das únicas duas. No ano passado, 97. O Vasco, campeão brasileiro, perdeu para o Grêmio. 3 a 1 no Estádio Olímpico. O Guilherme marcou dois gols. O Zé Alcino marcou um. Portanto, é um tabu também. Esse Grêmio e Vasco. Um confronto gerais das duas equipes. 21 vitórias do Grêmio, 10 do Vasco e 9 empates. Ailton de novo recebendo falta. A falta foi do Vitor. Você viu. Jorginho. Rivarola. O Itaqui disputa a bola. Melhor para o Felipe. Corte por baixo do Luiz Carlos Goiano. Cobrança do Felipe. Ramon. A bola acabou saindo. Lateral para o Itaqui fazer a cobrança pelo Grêmio. Voltaria o Ronaldo. Fabinho. Olha o Ronaldo. Chutou de pé esquerdo. A bola vai ter na linha de fundo. Os torcedores do Grêmio estão levando uma tremenda fé nesse aí no Ronaldo. 17 anos. Ganhou a confiança do Lazzarone. E tem uma ótima oportunidade de mostrar hoje o seu futebol, hein, Raul? É, teve uma grande habilidade. Já mostrou também que tem velocidade. Mas é imaturo. Você viu pela finalização. Ele poderia ter preparado melhor o lance. Para finalizar melhor. É imaturidade. Só o tempo ensina isso. Cobrança do Luizinho. Desceu o Ramon. Largando ali com o Felipe. Insiste o Grêmio ali na marcação dura. Chegou o Goiano. E a bola sobra com o Fabinho. Passamos de 10 minutos. Primeiro tempo. Zero para o Grêmio. Zero para o Vasco. Tentativa do Vasco. Outra roubada do Fabinho. Itaqui. Voltar bem ali o Vitor. Faz boa jogada o Vitor. Luizão. Donizete. Trabalha no meio com o Luizão. Vai chegando o Vasco na área. Bem ali o Jorginho. Itaqui. Beto raspou na bola. Guilherme corre para tentar ali com o Odivan. O Odivan apenas protege. Deixa a saída. É mais uma bola em lateral para a equipe do Vasco. Copa Libertadores da América 98. Está aí o Guilherme. Capitão do Grêmio. Donizete. É forte a marcação do Grêmio, né Raul? É muito forte. Aliás, essa é a característica do time gaúcho, né? O Vasco da Gama também impõe uma forte marcação. Marca pressão. Para muito a jogada. O jogo é bastante truncado. Não existe nada ainda para se analisar em termos táticos, né? A não ser a forte marcação. Vai se mandando o Vasco com o Ramon. Descolou o cruzamento. Donizete não passou pela bola. Não conseguiu tocar na bola. É apenas tiro de meta para o Dunley. Ultimate Japan. Ultimate Fighting na terra do Samurai. Vale tudo inédito e exclusivo neste sábado 11h30 da noite aqui no Sport TV. O Vasco da Gama tem dois laterais que estão em uma fase excelente. O Vitor, que voltou a jogar bem depois de ter uma passagem muito ruim pelo Cruzeiro. Esteve bem no São Paulo quando iniciou. Agora joga bem no Vasco da Gama. E o Felipe também é um grande apoiador, mas encontra dificuldades para sair no apoio hoje. Pela forte marcação do Grêmio. O Vitor, que foi campeão pela Libertadores e 93 pelo São Paulo. Ailton. Falta do Advan. Aliás, a falta foi do Vitor, você está vendo aí. É a terceira falta do Vitor. 97 também ganhou o título do Vitor pelo Cruzeiro. Isso conta também essa experiência dos jogadores em Copa Libertadores da América. O Vasco que tem também na reserva o Ronaldo Luiz. Também pelo São Paulo, campeão da Libertadores da América. Jorginho. Domínio do Beto. A escola boa jogada do Beto. Tocou no meio. O Ailton bateu para o gol. O Germano bateu na trave. Guilherme passa pela bola. E o chute sai pela linha de fundo. Primeiro bom momento do jogo. Aos 13 minutos. O Ailton experimentou de longe. Olha só. Dominou. Passou pelo Advan. Bateu. O Germano tocou nela. Ela bateu na trave. Ela passou pelo Guilherme. Na volta o Beto jogou para fora. Primeiro bom momento do Grêmio. O Beto desperdiçando aos 13 minutos, Raul. É, foi o grande lance do jogo até agora. A participação do Beto na construção da jogada. A ótima finalização do Ailton. A excepcional defesa do Carlos Germano. Um lance brilhante para levantar o jogo. Vamos ver de novo por outro ângulo. Germano se esticou todinho. Ela bateu na trave. Passou da linha da bola o Guilherme. Aí o Beto chegou chutando de pé esquerdo. O pé esquerdo dele não é o bom. Desperdiçou ótima chance para o Grêmio. Aliás, o Ailton já deu um título para o Grêmio. Num chute de longa distância. Só que foi de perna esquerda no outro gol. No gol contrário aí. É verdade. O Campeonato Brasileiro de 96. Está revendo a falta do Itaquim em cima do Ramon. Felipe. Aí o Ramon. Lançamento na frente. Bola muito comprida. Darley com tranquilidade. Passamos de 14 minutos. Primeiro tempo. Zero para o Grêmio. Zero para o Vasco. Fabinho. Desceu o Roger. Fabinho de novo. Jogou no Flamengo, no Cruzeiro. Agora no Grêmio. Corte do Luizinho. Sobra do Rivarola. Lançamento também muito comprido do Rivarola. E apenas um tiro de meta para o Carlos Germano. A conquista do Tetra. Todos os corações do mundo. Filme oficial da Copa de 94. Dia 14 aqui no Sport TV. Esse é o Grupo 2, que além de Grêmio e Vasco, ainda conta com a presença de América e Guadalajara, que fazem o clássico mexicano. E hoje o Grupo 5 também está em movimentação com os times da Argentina e do Peru. Olha o Ronaldo. Mauro Galvão mergulhou de cabeça, cedendo o segundo escanteio para a equipe do Grêmio. Aplaudido pelo Germano. Mauro que é o melhor zagueiro brasileiro do momento. Já foi ano passado e continua sendo. Atravessando uma fase excepcional, Mauro Galvão. Obrança pela direita. Germano ficou ali. O toque de cabeça. A bola vai pela linha de fundo. Sport TV, o canal campeão da Copa. Novo Fujifilm Supéria. A cor total. Dizendo o Grupo 5, hoje tem o Colom e River Plate. O jogo dos argentinos e o jogo dos peruanos. O Alianza Lima enfrentando o Sporting Cristal. Como o Raul já bem explicou, são cinco grupos com quatro equipes cada. E terça em cinco grupos com quatro equipes. Dos quatro, três se classificam. E a Copa Libertadores vai esquentar mesmo a partir da segunda fase, né Raul? É, sem dúvida alguma. Só como curiosidade, o Grêmio, no seu primeiro jogo do ano passado na Copa Libertadores, foi a Belo Horizonte e acabou ganhando do Cruzeiro. Depois o Cruzeiro foi a Porto Alegre e acabou vencendo por um a zero, dirigido pelo Paulo Altuório e acabou sendo campeão da Copa Libertadores, o time do Cruzeiro. Logo depois de Grêmio e Vasco, você vai ter um VT completo de Botafogo e São Paulo, que eu te informo, ainda não começou em função do trânsito no Rio de Janeiro. São Paulo chegou a instantes no estádio e só agora está se encaminhando para o túnel que leva os jogadores ao gramado do Maracanã. Portanto, ainda não começou. São 10 horas e sete, jogo previsto para as 9h30. Já tem aí um atraso muito grande no Maracanã. Botafogo e São Paulo na decisão do torneio Rio-São Paulo. Olha o Donizete! Bola pela linha de fundo, perde uma chance incrível o Donizete! Ficou olhando meio desolado, olha só, a bola sobrou na frente e ele deu um belo toque. Tirou o Rivalola, bateu de pé esquerdo, ela tocou no jogador do Grêmio, por isso é escanteio. É o segundo do Vasco, dois escanteios também já teve o Grêmio. É uma boa chance para o Vasco. Bola cruzada, mas com muita força vai saindo pelo outro lado. A seleção brasileira tem uma série, tem um número muito grande de atacantes, Romário, Bebeto, Edmundo. Mas o Donizete deveria fazer parte do grupo que vai à França, porque é um jogador mais do que confiável, tem talento, você pode esperar dele que ele produza. Esse é o certo, né? Vitor vai se mandando o lateral direito do Vasco, solta pelo meio. Faz um giro ali o Pedrinho. Ramon pede. Abertura com o Felipe. Marcado pelo Beto, o Felipe tenta derivar pelo meio. Vai ser uma opção de jogada ali o Felipe. Luizinho. Vitor. Toma e vai para cima do time do Vasco. Boa jogada pelo meio, a chegada do Vasco. A tentativa, Danle, espalma. Olha a sobra. O chute, a bola toca no jogador do Grêmio. Vai pela linha de fundo. E tá aqui. Acabou raspando na bola quando o Ramon quase, quase marca. Grande jogada do Luizão, você tá revendo. Ótima defesa do Danle, espalmou para o meio da área. Olha só. Ramon chegou chutando, a bola tocou na cabeça do Itaqui. É escanteio para o Vasco, terceiro para o Vasco. Em escanteio os três para o Vasco, dois para o Grêmio. Olha o levantamento, toca e a bola vai pela linha de fundo, apenas batendo na rede pelo lado de fora. Está revendo a cobrança do Pedrinho, muito fechada. E a tentativa ali do Mauro Galvão. Essa é uma jogada ensaiada que o Vasco tem, ele sempre está executando da mesma forma, cobrando ali no primeiro posse. O Vitor andou fazendo gol de cabeça já. É uma jogada ensaiada que tem o Vasco da Gama e tem dado certo. Vai se mandando o Grêmio. Olha o Guilherme. E o Márcio Rezende vai lá, dá uma brunca no Guilherme que realmente me deu a impressão de ter cavado. É, eu tive essa impressão também, eu não sei que o replay, se houver, nos desmintos. É, o Márcio estava muito próximo, né? Passamos de 20 minutos, primeiro tempo, zero para o Grêmio, zero para o Vasco. Como eu dizia, o Márcio estava muito próximo, né? Ele foi lá e deu uma brunca no Guilherme. Donizete. Trabalha pela esquerda, faz o lançamento para o Luizão. Acabou empurrando ali o Luizão. Empurrou ao Jorginho. Não houve nada, nada. Sentiu que a bola escapou dali, se jogou. Saber de você, Raul, o Zico hoje convidado e aceitou o convite. Vai participar como coordenador técnico, queria a sua opinião, até porque você jogou tanto tempo com o Zico. É uma boa o Zico auxiliar o Zagallo, Raul? É uma excelente, foi um excelente negócio para a seleção do Brasil, que se enche de personalidade agora. Eu faço uma comparação, é como se o Zico estivesse jogando futebol na plenitude de sua forma e entrando na seleção brasileira. Jogando da mesma forma que jogou durante muitos anos no time do Flamengo. É o mesmo tipo de reforço, porque ele tem um grande conhecimento. Daqui a gente deseja uma boa sorte para o nosso Galo, para o Zico. E agora junto com o Zagallo, na conquista, na tentativa da conquista do Penta, na Copa do Mundo da França. Vai se mandando o Vasco, aqui Copa Libertadores da América 98. 0 a 0. Luizinho. Nasa devolvendo com Luizinho. Trabalho do Pedrinho. Ramon. Luizinho faz a abertura com o Felipe. Tentou erguer. Chegou absoluto ali o Jorginho. Pedrinho toca na bola, recupera pelo Vasco. Luizinho faz a abertura com o Vitor. Quase no bico da grande área, o cruzamento do Vitor. Muito forte, bola pela linha de fundo. Apenas tiro de meta para o Dunley. FIFA TV. Programa oficial da Federação Internacional. Domingo, 11 da noite, aqui no Sport TV. Já passamos de 22. Zero para o Grêmio, zero para o Vasco. Abertura com o Roger. Marcado pelo Donizete. Falta do Doni em cima do Roger. Até agora uma atuação tranquila do Márcio. O Ailton fica pedindo cartão ali. É o Márcio que vai à Copa da França. Um jogo muito difícil de ser arbitrado. Um jogo muito truncado. Agora não, já deu uma aliviada. Mas o começo foi brabo para apitar, hein? E ele esteve perfeito até agora. A abrança do Ronaldo. Bateu direto. Apenas o tiro de meta para o Germano. E o Grêmio. Passa do Fabinho pelo meio. Ronaldo. O de graça ali para o Luizinho. Esse é o Pedrinho. Felipe. Ramon. Descolou o cruzamento. Danley ficou. Luizão. Danley saiu. Depois ficou. Luizão fica pedindo ali uma falta. Sinceramente não observei não. O jogo está parado. Está caído o Vitor. Vamos rever aí. Não houve nada, nada. Luizão ficou reclamando e empurrando. Não houve nada. Seria o Guilherme conversando com o Márcio Rezende. Doutor Clóvis Munhoz. Médico do Vasco já está no gramado. Macamóvel também. Sendo o Doutor Clóvis chegando perto do Vitor. E o jogo está paralisado aos 24 minutos. Raul. O jogo está muito bom. Movimentado. O Grêmio trabalha muito bem com o Ailton e com o Beto. Esse Ronaldo é um jogador que acredita, que tenta, que vai e faz a jogada individual. Isso é muito bom. Um bom sinal. Mas o Vasco da Gama está melhor para mim. Mais bem colocado dentro do campo. Trabalhando melhor no meio campo. O Ramon caindo muito bem pelo lado esquerdo. O Donizete pelo lado direito. Criou uma grande situação. O Danley fez uma grande defesa. O jogo melhorou muito. Já não é aquele jogo truncado do início da partida. Está mais solto agora. Você viu o Lazzarone aí à beira do campo. E o Maricá está no aquecimento. Já pode pintar no time do Vasco. Sport TV, o canal campeão da Copa. Real Master. Dez dias por mês sem juros. Isso é importante. Temperatura de 30 graus no Estádio Olímpico. 30 graus na cidade de Porto Alegre. Uma noite quente. Não é muito comum, né, Raul? Nessa época do ano até que é, né? A temperatura mudou muito em todo o mundo, né? O Brasil... A gente não pode dizer mais nada sobre a temperatura. É, todo o território brasileiro todo é um calor infernal, né? É verdade. Beto. Tentou sair da marcação do Nasa. O Luizinho acabou passando pela bola. Recuperação do Nasa. Na frente, Pedrinho. Esse é o Luizão. Encaurou a marcação do Jorginho. Chega o Beto. Vem o Pedrinho para disputar. Roger, Beto. Ficou com a sobra. Toca na frente com o Ronaldo. Tenta dar velocidade. Aí o Tuartro parou e marcou falta. O primeiro cartão amarelo do jogo pintou. Cartão para o Nasa. Camisa número 8 do Vasco. Ele poderia ter dado a lei da vantagem. Vamos rever aí. Houve o carrinho. Esse carrinho tem que acabar o mais rápido possível. É, confirmação. Nasa número 8. Cartão amarelo. Primeiro do jogo. Fabinho. Rivarola. Grêmio e Vasco 0x0. Vitor, que já está recuperado. Toca na direita com o Donizete. O Luizão pede. Donizete capricha no cruzamento. A bola vai chegando. Tocada ali pelo Itaqui. Desvio de peito ali do Itaqui. É lateral para a equipe do Vasco. Felipe. Aí no Felipe. Vai sozinho ali a jogada de linha de fundo. O último toque foi do próprio Felipe. Apenas tiro de meta para o Danley. O jogo esfriou um pouquinho, Raul. É, e o Felipe pensou mal. Ele passou, fez a passagem pelo jogador e voltou. Não entendi essa. Ele tinha que procurar o fundo do campo e efetuar o cruzamento. Agora o jogo deu uma caidinha de novo. E vamos esperar que esquente novamente, porque tem jogadores aí de qualidade para que o jogo ganhe aí uma proporção maior. Um espetáculo mesmo. Já passamos de 28. Jorginho. E o Roger tem pela esquerda. Ele prefere tocar no meio. Goiano. Abertura com o Roger. O Ailton está junto. Chega junto também o Vitor na disputa. Aí o Vitor. Entre três jogadores do Grêmio. O Pedrinho vem no auxílio. Nasa. Deu de pico na bola. Dunsley rapidinho joga na frente. Lançamento do Guilherme. Olha o Edivan. A bola foi só tocada ali pelo Guilherme. De novo o Grêmio. O Guilherme com o Beto. Faz o giro. Procurou devolver com o Guilherme. Evita a saída de linha de fundo. Carrega a marcação do Galvão. Não teve domínio e está aqui. Tocou na canela. Escapou a lateral para o Vasco. Filipe. Tropeinha ali o Fabinho. E a tranquilidade dos dois zagueiros deixando a bola chegar até o Germano. Sai jogando ali com o Odivan. Passamos de 30 minutos. Primeiro tempo segue 0 a 0 Grêmio e Vasco. É a Copa Libertadores da América 98 na sua 38ª edição. Esse é o Grupo 2. Ailton deixa com o Roger. Fabinho. E o Luizão do combate. Bola volta com o Roger. Márcio está dando apenas lateral. E o Ailton que gosta de apitar jogo. Está ali já mandando o recado gestual para o Márcio. Essa é a terceira entrada do Vitor em cima do Ailton. O Iano. Gira para um lado, gira para o outro. Sai jogando pelo Grêmio. Roger pela esquerda. É bom momento para a equipe do Sul. Aí no Roger. Descolou o cruzamento do Germano. Aí o Vasco. Pedrinho. Cruzamento rasteiro. Chegava o Luizão antes dele. O Rivarola. E está aqui. Nasa de peito. Coloca no chão. Mauro Galvão. Vai chegando o Roger. Donizete pressionou. O Roger saiu jogando. Ailton. Vem o Beto pelo meio. Quem recebe é o Luiz Carlos Goiano. Aí o passe foi para ninguém. Chegou o Felipe. Rivarola. Ronaldo. Itaqui. Vem de novo na pressão. Grêmio 32. Primeiro tempo. 0 a 0. Prendeu demais. Na hora de passar, passou errado. Deu sorte. A bola chegou para o Beto. Vem por baixo ali o Vitor. E agora vai sair cartão para ele. Olha, essa é a quarta falta do Vitor. Na verdade ele entrou tocando na bola. Acabou levando junto o Beto. Não saiu o cartão não. A falta é frontal a meta do Carlos Germano. Vai no aquecimento o Maurílio. Que era um dos cotados para fazer a dupla de ataque com o Guilherme. Ele e o Zé Alcindo. Acabou entrando o garoto Ronaldo. Está vendo o auxiliar técnico Alcindo Portela. O Lopes gosta de ver sempre o primeiro tempo do alto. Ele vê sempre o primeiro tempo das tribunas. O Alcindo foi passar uma instrução para o time do Vasco. Na verdade tem uma vantagem muito grande. É que você vê bem melhor o jogo. Vê a qualidade do seu time. O que ele está fazendo de perfeito. Os erros. Enfim. E no segundo tempo você executa aí. Os concertos. Germano posiciona a sua barreira. É uma falta perigosa. Perigosa frontal a meta do Vasco. Ia sair jogada ensaiada ali. O Márcio mandou voltar tudo. Barreira do Vasco está exatamente em cima da linha da grande área. O Ronaldo quer ajeitar a bola. O Ramon fica ali na posição de cobrança. Chega para lá. Chega para um lado. Para o outro. Agora sim ajeitou o Ronaldo. Vai cobrar direto. Márcio quer a barreira na posição que ele determinou. Está nervoso o Márcio. Luizão, Luizinho, Odivan, Donizete, Vitor. São os homens da barreira do Vasco. O Iano também está ali na barreira. Cobrança para o Ronaldo. Pé direito nela. Apenas tiro de meta para Carlos Germano. Sport TV, o canal campeão da Copa. Chevrolet S10 4.3 V6. No intervalo de Grêmio e Vasco, a gente vai acompanhar o Sport TV News Especial. Com a apresentação da Flávia Carvalho. As notícias do esporte no Brasil e no mundo. Com o Sport TV News Especial no intervalo de Grêmio e Vasco. Vem o Vasco. Lávaro do Pedrinho com o Ramon. Cruzamento da Arley. Antes dele o Luizão. Toca de cabeça, a bola vai pela linha de fundo. Vamos rever. Cruzamento no capricho da Arley. Foi. Mas estava totalmente vendido, hein, Raul? É verdade. O Ramon cai muito bem aqui pelo lado esquerdo. Está se movimentando. Procura cair nas costas do Itaqui, que não está marcando. Ele tem todo o campo. Vai ao fundo. Já fez dois cruzamentos importantes. Criou para o Vasco da Gama duas situações que poderiam resultar em gols. No Maracanã, o Botafogo larga na frente. 1 a 0 em cima do São Paulo. Gol do Jefferson. Olha o cruzamento na área. Rivarola tirou de cabeça. Já, já a gente vai acompanhar o gol do Botafogo. Pedrinho. Luizinho. Cruzamento na área. Subiu o Jorginho. Tocou. Tocou curto na bola. Rivarola sai jogando. Deu de graça para o Vitor. Chute de fora. A Danley pegou. Vamos ver o gol, então, com a narração do Luiz Carlos Júnior. Pela jogada individual. Busca a tabela no meio. O Jefferson bateu. Gol! Aí, Jefferson, Botafogo 1 a 0. Uma vitória que começou a se desenhar na primeira partida com 3 a 2 de virada, né, Raul? É, e tem uma grande vantagem porque joga pelo empate. Sai na frente 1 a 0, quer dizer, dá um passo gigantesco aí para a conquista de mais um torneio Rio-São Paulo. Se não me engano, quinto, né? Isso aí. Está caído o Luizão. Aqui Grêmio 0, Vasco 0. No Maracanã, Botafogo 1, São Paulo 0. Fica sentindo a Canela e o Luizão. O jogo está parado aos 36. Mas está parando ali o seu cronômetro. Felipe. Pedrinho solta. Bola tocada pelo Ramon no meio. O Nasa. Luizinho girou. Tocou atrás com o Mauro Galvão. O Grêmio pressiona. Ramon. Felipe. E a falta do Petro. Pitou o cartão amarelo. Para o Petro. Foi nas pernas do Felipe. O segundo cartão amarelo do jogo. É confirmação. E agora o Petro. E o Nasa receberam cartões amarelos. Mas é um jogo de muitas faltas. Aliás, o futebol brasileiro é muito faltoso. Quer dizer, 40, 50 faltas, 60 faltas por jogo. Ontem eu estive trabalhando na Copa da UEFA com Aston Villa e Atlético de Madrid. Três faltas cometeu o Atlético de Madrid no primeiro tempo do jogo. É impressionante. É impressionante. A diferença é brutal. Toca de cabeça ali o Vitor. Donizete. Apagado o Donizete. Vitor. Público excepcional do Estádio Olímpico. Como informamos no início, o diretor do Grêmio colocou 40 mil ingressos que praticamente se esgotaram. Para esta estreia do Grêmio na Taça Libertadores da América, na Copa Libertadores da América 98. Falta dura. Falta dura. Isso é para cartão vermelho. Não tem conversa. É o Luizinho. Já tem um passado que condena. Cartão amarelo para ele também. Aliás, ele tinha melhorado muito. Estava indo só na bola. Agora deu uma pegada violenta. Olha aí. Isso é para cartão vermelho. Quer dizer, é um árbitro que vai apitar a Copa do Mundo. Foi a dois metros dele. Tem que colocar, Marcio. Tem que mostrar o vermelho. Não tem outra saída. Carrinho clássico, né? Senão o árbitro acaba incentivando a violência. Ramon protege. Toca com o Felipe. Ele sai ali do perto na marcação. Toca com o Donizete. Cartão amarelo para o Luizinho. Você tem a confirmação aí. Vai se mandando o Donizete. Acabou desarmado, mas com falta. E haja tornozelo, canela. Quer dizer, a responsabilidade é... Olha aí. A pegada feia, né? Depois de um carrinho daqueles, o jogador acha que pode fazer tudo, né? O que ele precisa fazer para ganhar o vermelho? Preocupação do Danley ajeitando a sua barreira. Já passamos de 39. A falta é frontal. A bola acabou tocando na barreira. Vai saindo. Vai não. Danley foi lá e evitou. Faz a reposição de bola pelo Grêmio. O Divan. É o zagueirão do Vasco, o Divan. Estamos chegando a 40 minutos. Já passamos dos 40. Primeiro tempo. Grêmio 0, Vasco 0. No intervalo de Grêmio e Vasco, você vai acompanhar o Sport TV News Especial. Com a apresentação da Flávia Carvalho. Pedrinho. A bola acabou desviada no Jorginho. Foi na mão do Danley. Mas a bola era para o Ramon, aqui do lado esquerdo, que encontrou um espaço vazio aí. Por esse caminho aí, o Vasco já conseguiu várias oportunidades. E o Grêmio ainda não consertou esse defeito. Você está vendo aí o Maurílio. Continuou no aquecimento o Maurílio. Ronaldo. Lázaro, ele deu chance nos primeiros 45 minutos, mas me dá a impressão que vai substituir o Ronaldo no segundo tempo. É lateral para o Grêmio, com Itaqui na cobrança. Toque de cabeça do Ramon. Beto. Ailton. Beto. Nem para o Guilherme, nem para o Ailton. Para o Germano, fora da área, trabalhar. Donizete. Descarregou ali o Odivan. Bola sobra limpa para o Rivalola. Rivalola. Jorginho. Irmão do Júnior Baiano. Ailton. Lançamento para o Roger, muito forte. Apenas tiro de meta para o Carlos Germano. Sport TV News Gol. Os principais lances da rodada no Brasil e no mundo. Domingo 10 da noite, aqui no Sport TV. Nasa. Odivan. Mauro Galvão. Passamos de 42. Luizinho. Marcado pelo Ronaldo. Lançamento para ninguém. Está chegando o Roger ali sem nenhuma pressa. Está jogando com o Jorginho. Aí de novo o Alcerpa. Portela passando instruções para o time do Vasco. Ele quer auxiliar técnico do Antônio Lopes. Ailton. Sempre marcado pelo Vitor. Rivalola. Guilherme raspou de cabeça. Pedrinho. Trabalho do Luizão. Tentativa com o Ramon. Lançamento na frente para o Guilherme. Tinham três jogadores do Vasco. O Guilherme fica uma fera ali com o Márcio. Saiu jogando o Mauro Galvão e queria um pé alto para o zagueiro do Vasco. Vitor. Donizete. Falta marcada. Vamos rever a jogada do Guilherme. Justa reclamação dele. Entrou solando ali o Galvão. Entrou solando. Ficou claro na imagem. Houve a falta sim. Você vai revendo a falta no Donizete. Vitor. Já passamos de 43. Aí no Vitor. Chega bem na dividida ali. Rivalola. Sai jogando com categoria. O Paraguai. Rivalola. Entra o Divan. Tentou iniciar o ataque do Vasco. A bola cortada pelo Jorginho. Aliás, os times do Sul não abrem mão de ter zagueiros uruguaios, paraguaios e argentinos. É uma tradição. É uma tradição. Tanto o Internacional como o Grêmio. Temos aí Figueroa. Agora tem Rivalola. Figueroa no Inter. Rivalola. Enfim, uma série deles. Felipe. Vigieto pelo Beto. Escola boa. Joga do Felipe. E a falta do Itaqui em cima do Felipe. Queria cartão amarelo. Ficou tudo no Brunca ali o Felipe. No Márcio Rezende de Freitas. Foi no corpo ali do Felipe. Estamos chegando às 45. Danley quer 12 jogadores na barreira. A bola vai ser erguida na área do Grêmio. Ramon na cobrança. Já passamos de 45. Pode ser a última chance do primeiro tempo. Ramon, Danley afastou. Bateu direto o Ramon. Volta o Vasco, Pedrinho. E a falta marcada. O Danley acabou colocando dois jogadores só na barreira. Quando deveria ter colocado três. Deu muito ângulo ali pro Ramon bater, né? É verdade. É que ele bateu fraco. Se ele bate com mais violência, ele coloca lá dentro. Falta frontal ao gol do Danley. Ajeitou o Pedrinho. Dali ele bate bem, hein? Estamos chegando a 46. Autoriza o Márcio. Pedrinho bateu. É apenas tiro de meta para o Danley. Raul, justo esse Grêmio 0, Vasco 0. É, poderia ser até um a um. O Danley fez uma grande defesa. O Carlos Germano também com a ponta dos dedos. Quase imperceptível. Fez uma defesa em que a bola se chocou no poste. Um a um seria de bom tamanho. O empate foi muito, muito bom. Para os dois times. Não poderia ser mais do que isso. Agora o resultado é melhor para o Vasco da Gama. Claro, joga fora de casa. Ficamos na expectativa do Márcio Rezende dar por encerrado o primeiro tempo. E depois de Grêmio e Vasco, você vai ter todas as emoções de Botafogo e São Paulo. No VT completo da decisão do torneio Rio-São Paulo, direto do Maracanã. Saúdo gol, Germano. E agora o Márcio Rezende de Freitas encerra o primeiro tempo. Zero para o Grêmio, zero para o Vasco. Fique ligado, voltamos já já. Sport TV, o canal campeão da Copa. Amigos do Sport TV, estamos de volta com as imagens do Estádio Olímpico de Porto Alegre. As imagens do Estádio Olímpico. Grêmio, zero. Vasco, zero. Copa Libertadores da América, 98. É o Grupo 2. Estamos no momento de intervalo. Primeiro tempo, zero a zero. Vamos ver o que aconteceu de melhor em andamento. O São Paulo empata no Maracanã. Botafogo, um. São Paulo, também um. Vamos ver o que aconteceu de melhor no primeiro tempo. Grêmio, zero. Vasco, zero. Muito bem. Voltamos com as imagens ao vivo do Estádio Olímpico de Porto Alegre. Primeiro tempo, Grêmio, zero. Vasco, zero. Raul, o que você está esperando para o segundo tempo? O Grêmio, que joga em casa, obviamente, vai tentar buscar essa vitória. O Vasco, que busca um resultado positivo desde 89, não vence a equipe do Grêmio. Vai tentar também, pelo menos, manter esse empate para sair de Porto Alegre com o resultado de empate, não, Raul? É verdade. O resultado é muito bom para ele, Vasco da Gama. Agora, o time do Grêmio não pode aceitar isso, não vai aceitar. Já estamos vendo aí uma modificação que vai ocorrer, deve ocorrer no time do Grêmio. Então, Maurílio deve sair o Beto, jogador de meio campo, que a princípio, no princípio desse primeiro tempo, ensaiou algumas boas jogadas. Depois, foi desaparecendo nesse setor de meio campo. E o Maurílio é um jogador que busca jogadas de linha de fundo, é um jogador rápido. Então, o Grêmio vai tentar reverter a situação para conseguir uma vitória aí, que dá a ele uma certa tranquilidade. Porque o resultado de empate é muito ruim. Os jogadores do Vasco no gramado, os jogadores do Grêmio vão chegando também. Você vê aí o goleiro Danley. No Maracanã, Adriano empatou para o São Paulo. Portanto, Jefferson abriu o placar, Botafogo, 1 a 0. Adriano empatou. Estamos nos momentos finais do primeiro tempo no Maracanã. Adriano. E já já você vai ver o gol aqui com a narração do Luiz Carlos Júnior. Estamos aguardando a confirmação da entrada do Maurílio. O Lazzarone tinha a alternativa de colocar o Maurílio no lugar. Você vê o Maurílio justamente aí posicionado para entrar. Ou no lugar do Ronaldo, ou no lugar do Beto. Vamos aguardar aí para confirmarmos. O lugar de quem que vai entrar o Maurílio. Você vê o Carlos Germano. O goleiro que vai à Copa do Mundo da França. O Antônio Lopes, que já saiu das tribunas. Foi no vestiário, conversou com os jogadores sobre o que ele viu. No primeiro tempo. E agora vai se posicionar no banco de reservas do Vasco. O Maurílio aí, que você vê, vai jogar mais na frente com o Guilherme. E o Ronaldo, jogador que jogou no primeiro tempo mais à frente, vem um pouco mais atrás, fazendo o meio campo. Trabalho de meio campo. Também, eventualmente, pode chegar no ataque aí do time do Grêmio. Mas vai trabalhar mais no setor de meia cancha, fazendo o trabalho que deveria ter sido feito pelo Beto. Portanto, o Beto saiu e entrou o Maurílio. Maurílio é o número 11. O Beto saiu com a camisa número 10. Vai autorizar o Márcio Rezende de Freitas. A rolada de bola para o segundo tempo. Autoriza Márcio Rezende de Freitas. Vamos para os 45 minutos finais do Estádio Olímpico. Copa Libertadores da América 98, 38ª edição, Grupo 2. Grêmio e Vasco ainda no 0x0. Maurílio entrou o número 11 e saiu o Beto, o número 10. A única alteração para este início de segundo tempo. Primeira falta marcada com 20 segundos. Falta do Ailton. Maurílio. Guilherme toca atrás com o Ronaldo. Sobra foi do Vitor. Insiste ali o Ronaldo. Acabou cometendo falta. Vamos ver o gol do Adriano. Narração do Luiz Carlos Júnior. ...de um gol, pelo menos no primeiro tempo. Serginho. Adriano. Bateu! Gol! Impressionante. Os dois carros foram muito felizes. Falava o São Paulo precisa de um gol, pelo menos ainda no final do primeiro tempo. E o Adriano bateu sem defesa para o Wagner. São Paulo empatando e ainda aspirando a sua conquista da taça do torneio Rio-São Paulo. Ronaldo. Luiz Carlos Goiano. Chegou o Grêmio por Rivarola. Bola tocou ali no jogador do Vasco. Maurílio dominou. Entra Mauro Galvão. Insiste o Grêmio. Bola tocou no Maurílio. Chegou o Divan. Felipe fica ali na briga pela bola. Vai se mandando o Vasco. O Arco batou uma falta. O Maracanã e o São Paulo passam à frente. Dodô de pênalti. Virada rápida do São Paulo. Dois para o São Paulo. Um para o Botafogo. Ainda no primeiro tempo. Esse resultado é pênalti, né? Se continuar esse resultado. São Paulo 2x1. Ainda temos mais 45 minutos para a decisão do torneio Rio-São Paulo no Maracanã. VT que você acompanha na íntegra logo depois de Grêmio e Vasco. Roger. Estamos com 3 minutos no segundo tempo. Guilherme. Recebe na frente. O que me parece o time do Grêmio é completamente desentrosado. Tem bons jogadores. Nós já falamos a respeito disso. Jogadores altamente técnicos. Esse Ronaldo é muito bom jogador. O Guilherme, a Hilton, enfim. Uma série de bons jogadores. Mas falta o principal conjunto. Não há um entendimento. Por isso o time do Grêmio não está bem. Errando muitos passes. Tentando algumas jogadas infantis de maneira errada. Quer dizer, falta o conjunto essencial. Chegou o Vitor. A bola sai em lateral para a equipe do Grêmio com o Roger. Aí o Roger no detalhe. Zero para o Grêmio, zero para o Vasco. Maurílio. E a falta do Luizinho em cima dele. A imagem do torcedor do Grêmio. Vai para a cobrança o Ronaldo. Tira dali o Nasa. A cobrança muito ruim ali do Ronaldo. Sobra do Jorginho. Prefere jogar atrás com o Dunley. Tope na frente com o Guilherme. Malu Galvão se antecipou. Tocou com o Odivan. Luizinho bateu na bola. Galvão também. Vitor tentou evitar a saída. Mas é lateral para a equipe do Grêmio. Zero para o Grêmio, zero para o Vasco. Você viu o Antônio Lopes ali à frente do banco de reservas do Vasco. Torcedor grêmista. Mais do que nunca tenta empurrar o seu time para cima do Vasco. Donizete. Chega bem na dividida ali o Fabinho. Goiano empurra com o Maurílio. Ailton girou. Tocou atrás. Quem se apresenta é o Jorginho. Fabinho de novo. Pisou na bola literalmente. Fabinho vai se mandando o Vasco. Luizão. Donizete. Bateu para o gol. A bola em cima do Rivarola. Sobra do Ramon. Trabalha o Vasco pela esquerda. Felipe está pedindo pelo meio. Foi desarmado ali pelo Ailton. O Ramon. Boa jogada do Maurílio. Goiano. Goiano. Guilherme toca com o Maurílio. Ele raspa de novo com o Goiano. Ronaldo. Ficou todo enrolado. Que faltadura do Ronaldo. Pegou ali o Nasa de forma violentíssima o Ronaldo. cartão amarelo para ele. Aí o Ronaldo é o quarto cartão amarelo aplicado pelo Márcio Rezende. Já já a gente vai ver o pênalti cobrado pelo Dodô. Colocou o São Paulo na frente do Maracanã com 2 a 1. Vitor. Vitor. Donizete. Vem o Ronaldo. Donizete briga pela bola. Tenta sair da jogada bem. O Donizete falta em cima dele. Outra falta em cima do Donizete. Vai sair mais um cartão amarelo. Para o Luiz Carlos Goiano. Quinto cartão aplicado pelo Márcio. Falta de longe o Dudley. Não pediu barreira. Confirmação do cartão para o Goiano. Felipe. Maurílio. Guilherme descola a jogada atrás. Aí o Tom. Buscou o lançamento com o Maurílio. Dominou com a mão. Vamos ver então o gol. A cobrança do Dodô. No gol do São Paulo na ração de Luiz Carlos Júnior. Põe para a bola. Aí está Dodô. Pênalti para o São Paulo. 43 no primeiro tempo. Gol. Aí Dodô. Dodô e Adriano. Marcaram pelo São Paulo. Jefferson marcou para o Botafogo. Tentativa do Vasco. A sobra do Donizete. Vitor. Bateu de pé esquerdo. Danley pegou. Bom momento do Vasco. Aos oito do segundo tempo. Bom chute do Vitor. Melhor ainda o posicionamento do Danley. Sport TV. O canal campeão da Copa. A melhor cerveja do Brasil. Donizete brigou. Guilherme toca nela. Goiano. Agora a falta do Donizete em cima do Goiano. O Grêmio conquistou em 83 e 95 a Taça Libertadores da América. O Vasco briga no ano do seu centenário para ter esse título que ainda não tem. O Vasco já participou quatro vezes. Essa é a quinta participação do Vasco em Taças Libertadores da América. Entrou bem ali o Rivarola. Maurílio. Olha que passou errado. Está revendo a falta em cima do Luizão. Falta do Rivarola. Para cartão amarelo também, né, Raul? Exatamente. Não há o que falar mais. É um jogo violento. Muitas faltas. Arbitragem que eu dizia uma garantia para um bom espetáculo. Mas o Márcio não está aplicando. Na parte disciplinar ele está devendo muito nessa partida até agora. Já passamos de 10 minutos. Segue Grêmio 0, Vasco 0. Eu entrei de férias, voltei de férias e o critério de arbitragem continua o mesmo, né, Raul? É verdade. Não mudou nada. Não vai mudar tão cedo, infelizmente. É um jogo que nós deveríamos ter tido pelo menos dois cartões vermelhos. Sem exigir muito. Puxadinha ali do Ailton para o Maurílio. Bom momento para o Grêmio. Cruzamento na área. Toca de cabeça nela, Mauro Galvão. Insiste ali o Galvão. Maurílio ainda com ela. Bola atrás até o Itaqui. Caprichando o cruzamento. O Germano só observou. Donizete vê auxiliar. A bola acaba não saindo. Donizete como lateral sai jogando. Vitor. Limpa bem ali a jogada do Vitor. Ronaldo retoma. Roger pelo Grêmio. Cruzamento na área. Germano absoluto. Tranquilo, tranquilo. Esporte Real com Armando Nogueira. Sexta, 8h30 da noite aqui no Sport TV. Vem o Grêmio com o Ailton. Lançamento até Maurílio. Chega ali o Felipe. Maurílio cruzou. Bola rasteira. O Galvão com tranquilidade. Tirou ali com o Nasa. Solta com o Luizinho. Tenta se mandar. Colocar um pouco de velocidade no time do Vasco. Luizinho. Pedrinho falta. Voltava ali. Vai buscar jogo o Luizão. Acabou recebendo falta. Está revendo aí. Chegada do Luizão meio confusa. Avia jogada com o Fabinho. Acabou dando mão do Luizão. Não falta. O Luizão tropeçou e tocou a mão na bola. Vem o Vasco em velocidade. Lançamento na área. Jorginho faz o corte por baixo. Ailton. Deixa com o Itaqui. Daí para o Goiano. De prima com o Ronaldo. Vem o Guilherme aberto. Maurílio também. O Maurílio lá pela direita. Sai da falta o Maurílio. Boa jogada do Grêmio. No bico da área. Maurílio invadiu. Cruzou. Guilherme ficou. De fã. Tirou de cabeça o Guilherme. Que via a pênalti. Reclama uma falta o Guilherme. Para cima do Março. Fica inconformado o Guilherme. Vamos rever. Nesse ângulo não deu para ver. É escanteio para a equipe do Grêmio. Sobe ali o Vitor e tira. Olha só a jogada. Cruzamento do Guilherme. Cruzamento do Maurílio. O Guilherme. Essa outra câmera também não deu para ver. Mas não foi nada não. Guilherme tocou de cabeça. Germano. Deixou até empurrar o Edivan ali. Para sair da frente. Para deixar a bola limpa para o Germano. Luizão. Vaz está sem poder de criação né Raul. É verdade. Atrás até que está se defendendo muito bem. Tocando a bola com paciência. Com personalidade. Mas. A forma ofensiva. Não produziu absolutamente nada. O Donizete completamente sumido do jogo. O Luizão também apagadíssimo. O próprio Pedrinho. E o Ramon que fez um bom primeiro tempo. Também não apareceu nesse segundo. Agora o Grêmio também jogando muito errado. O Itaquio seu lateral não sai bem. O Roger também. E o Grêmio para por ali. Ronaldo. Contou a jogada pessoal. Chega a Nasa. Ótimo desarme ali da equipe do Grêmio. Com o Goiano. Reclamou uma falta. Sobra do Ramon. A falta foi em cima do Luizão. Jogo truncado. É. E no ex foi uma falta também. Jorninho em cima do Ramon. É. Mas o Fabinho ali se estranhou. Com o Goiano. E era também para cartão vermelho no lance anterior. O Márcio Rezende realmente não quer aplicar a lei. Na parte disciplinar do jogo. Impressionante. Foi o soco aí que serviu do Rivarola em cima do Luizão. O jogo já merecia pelo menos quatro cartões vermelhos. Chegou o Rivarola. Maurílio. Ronaldo. Chegada do Roger. Vem brigar pela bola o Ronaldo. Coloca a velocidade o Ronaldo. Chegou o Nasa no corpo do Ronaldo. Ele já tem cartão amarelo. O Nasa já tem amarelo. O Márcio se limitou a ficar só observando. O torcedor enlouquece no Estádio Olímpico. O Germano posicionado na sua trave da direita. Está formando a sua barreira. Olha a imagem do torcedor gremista. De novo a falta do Nasa em cima do Ronaldo. Estamos chegando a 16 minutos. Segundo tempo. Zero para o Grêmio. Zero para o Vasco. Vai Ronaldo para a cobrança. Pé-direita. A bola tocou na barreira. O Germano. Deu um tapa na bola. Uma cobrança sensacional. Ela tocou na barreira. Não é só o Ronaldo cobrou. Ela desviou na barreira. E o Germano. Não sei se chegou a encostar nela. Ela batendo o travessão também. É escanteio para a equipe do Grêmio. O Grêmio aperta. Zero para zero. Bola cruzada rasteira. Ia passando por todo mundo. Chegou o Felipe e tocou na bola. Outro escanteio para o Grêmio. É uma pressão do tricolor gaúcho. Olha o toque de cabeça. Gol do Grêmio Guilherme. No escanteio cobrado pelo Roger. Guilherme de cabeça na pequena área. Sem chance para o Germano. Que nem saiu. Ficou paradão. Goleiro do Vasco. Guilherme Camizarove abre o placar no Estádio Olímpico. Aos 17 do segundo tempo. Um para o Grêmio. Zero para o Vasco. Para você ver de novo no Sport TV. O Grêmio sai da frente. Que merda em Camizarove, Raul. Foi uma bela cobrança de escanteio. Mais uma vez. Isso tudo o resultado daquela cobrança de falta do Ronaldo. Muito bem executada. Você vê a imagem dele aí. E a bola curta no primeiro pau ali. A bola foi em cima do Germano. Mas uma bola muito rápida. Não deu tempo para ele. Quer dizer. Você dizia. O Grêmio pressionava. Tudo em função da velocidade desse jogador Ronaldo. Em meio campo. Que levantou a torcida. E inflamou aí o time do Grêmio. E o Vasco na resposta com Ramon. Cruzamento para a área. Danvlei pegou. Sport TV. O canal campeão da Copa. Novo Fujifilm Supéria. A cor total. Tem o Grêmio, o Maurílio. Cruzamento na área. O toque de cabeça do Guilherme. A bola vai para fora. Ele bota a mão na cabeça. E fica pensando. Como é que eu perdi essa? O Maurílio cruzou no capricho. O Germano saiu mal demais. Quando saiu já não dava. O Guilherme tocou. Acho que ele não acreditou na falha do Germano, Raul. É verdade. Aliás, o Germano tem essa deficiência. Isso não é nenhuma novidade. É possível treinar bastante. Ele é um excepcional goleiro debaixo do gol. Mas na saída. Embaixo, no entanto, ele vai muito bem. Agora, por alto. No alto. Ele tem essa deficiência. Embora tenha quase um metro e noventa e cinco. Tem um metro e noventa e um. É um goleiro que tem uma altura excepcional. Para poder sair com toda a tranquilidade. Passamos de 19. Grêmio 1 a 0. Donizete. Falta nele. Márcio já parou tudo. Falta do Fabinho. E a festa do torcedor gremista no Estádio Olímpico. Um para o Grêmio. Zero para o Vasco. Vai experimentar de longe o Pedrinho, hein? Bola tocou na barreira. Sobra do Nasa. Galvão. Jorginho chegou para aliviar. É lateral para a equipe do Vasco. Por enquanto vai se mantendo a escrita, né? O Vasco não vence o time do Grêmio. Última vitória foi em 89. Portanto, nove anos sem vitória. Passamos de 20 minutos, segundo tempo. Grêmio 1 gol de Guilherme. Vasco 0. Se o placar terminar de vitória para o time do Grêmio, o Grêmio viaja com muita tranquilidade amanhã para o México. Próximos compromissos do time do Grêmio com os times mexicanos. Um em Guadalajara e outro na cidade do México que tem atitude. Está sentindo aí o Guilherme. Algum problema sério com ele, hein? Deu a impressão que ele não estava conseguindo respirar ali o Guilherme colocando a mão no pescoço. Momento até de apreensão dos jogadores ali do massagista e do médico do Grêmio. Essa subida com o Luizinho. Mais uma vez a imagem da festa que faz o torcedor gaúcho. Torcedor do Grêmio. As arquibancadas do Estádio Olímpico. Tudo ok com o Guilherme. Capitão do Grêmio. Autor do gol. 1 para o Grêmio, 0 para o Vasco. Um segundo tempo começa no Maracanã. São Paulo 2, Botafogo 1. Falta que o Donizete cobra rapidinho. Felipe. Falta marcar em cima do Luizão. Ele cobra também rápido. A falta foi do Ramon. Vai chegando agora o Luizão. Falta também em cima dele. O Grêmio tem uma filosofia simples. A partida intermediária. Marcação é dura e, se possível, a falta, né, Raul? É. Olha aí. Chegada da tentativa do Vasco. O Dan Gley pegou. É o tradicional matar a jogada, né? Não tem mais jogo. Ou vai... Ou toma a bola ou pratica a falta. Essa é a filosofia de jogo do time do Grêmio. O que tem sido também do time do Vasco. Foi, pelo menos no primeiro tempo. Agiu da mesma forma. Pedrinho. Você vê. Você vê o Maurílio vigiado pelo Galvão. O Odivan ali na sobra. Dan Gley na cobrança. Ronaldo. Goiano. O Vitor sai jogando. Tá valendo tudo, hein? Maurílio. Vai carregando. Tem a marcação do Odivan. Eu duro também o Luizinho. A sobra do Vitor. É importante se classificar bem. Apesar de se classificar em três clubes. Em quatro. É uma certa facilidade. Mas é bom se classificar em primeiro. Porque você foge das grandes potências. O terceiro colocado. Vai enfrentar o time da Argentina. E o time peruano. É. No grupo cinco, né. O grupo em que tem o Colón. E o River da Argentina. O Alianza Lima. E o Sporting Cristal do Peru. O Arco deu sequência na jogada. Tenta escapar ali o Guilherme. Marcando falta do Guilherme em cima do Nasa. Felipe. Um para o Grêmio. Zero para o Vasco. Passamos de vinte e quatro. Luizão trabalha. Na frente com o Vitor. E a falta do Roger. É uma falta muito perigosa. Dali o Pedrinho gosta de bater. Ele já correu. Para se colocar na cobrança. Você vê os jogadores do Vasco aí no aquecimento com o Bebeto. O Danley quer cinco homens. Na formação da sua barreira. É um bom momento para o Vasco. Ramon e Pedrinho próximos da bola. Ajeita ali o Pedrinho. Ele vê a apreensão do torcedor do Grêmio. A barreira está ali praticamente na altura da marca do pênalti. Uma super barreira montada ali pelo Danley. Vai autorizar o Márcio Rezende. Pedrinho na cobrança. A bola bateu na barreira. A notícia que nos chega agora através da coordenação. O Zagallo acaba de declarar que o Raí está convocado para o próximo amistoso da seleção brasileira contra a Alemanha. Portanto, o Zagallo experimentando aí mais um jogador. O Raí que não tinha sido convocado ainda pelo Zagallo, Raul. É verdade. Eu acho uma boa medida. Ele está muito bem. Olha aí. Tentativa. Bola cortada pelo Jorginho ali. Viu o Rivarola. Será que o Raí é uma boa para a seleção, Raul? Uma ótima para a seleção. Porque a seleção não vem bem. Principalmente no seu meio campo. E o Raí atua na França. Já conhece. A Copa vai ser na França. Então, ele tem grandes possibilidades de permanecer no grupo. Eu estou torcendo, inclusive, para isso. Vai se mandando o Grêmio. Está aqui no cruzamento. Tira dali o Mauro Galvão. O Raí que está voltando para o São Paulo. Raí que depois da Copa vai estar no São Paulo. O Divã faz o corte. Sobra ali do Goiano. Toca nele o Roger. Vai se mandando o Grêmio. O Guilherme limpa a jogada. Bateu. Tranquilo. Carlos Gervano. Sport TV. O canal campeão da Copa. Real Master. Dez dias por mês sem juros. Isso é importante. Donizete. Fez o corte ali no Itaqui. Estamos chegando a 27. Lateral para o Vasco. Grêmio 1, Vasco 0. Segue no Maracanã. São Paulo 2, Botafogo 1. E a bola sai apenas em tino de meta para o Dunley. Hélio Greice, o grande mestre do Jiu Jitsu. E Rorion, o seu sucessor no Passando a Guarda Especial. Neste sábado, 10 da noite, aqui no Sport TV. Aí o zagueirão Mauro Galvão. E o Sérgio, nós dissemos aqui que seria interessante se classificar em primeiro para fugir das grandes forças. Mas curiosamente, no ano passado, o Cruzeiro ficou em segundo lugar. O Sport Cristal ficou em terceiro. E os dois acabaram decidindo... Fizeram a final da Taça Libertadores da América. O terceiro colocado na primeira fase, saiu vice-campeão da América. E o segundo colocado, que foi o Cruzeiro, acabou sendo campeão. Passamos de 28. Você vai continuar ligado conosco, porque logo no encerramento de Grêmio e Vasco, vamos de imediato para o Maracanã. Você vai acompanhar o resto do segundo tempo com Luiz Carlos Júnior. E Sérgio Noronha. Até aqui, São Paulo 2, Botafogo 1. Na grande final, a grande decisão do torneio Rio-São Paulo. Portanto, você fica ligado, futebol em dose dupla, já já. Logo depois de Grêmio e Vasco, tem Botafogo e São Paulo. Luizão. E o Maurílio na marcação. Luizão descolou o cruzamento. Dan Arley. Saiu meio esquisito ali o Dan Arley. O bola acabou tocando no pé do Maurílio, por isso que deu essa dificuldade toda aí para o Dan Arley defender. Ronaldo. Ailton. O Grêmio se encolheu, Raul, com esse 1x0. É, ficou satisfeito, eu diria, porque não corre muito risco. O time do Vasco da Gama foi para cima tentando marcar o seu gol de empate. Mas o Grêmio, na verdade, não está bem. Ele teve um bom momento no jogo, acabou aproveitando na cobrança do escanteio, fez 1x0. Mas o Grêmio não joga uma boa partida, quer dizer, pressiona através da sua torcida, mas não realiza um bom jogo. Estamos caminhando para os 30 minutos. Lançamento para o Guilherme, não teve domínio, correu, tentou evitar a saída, não evitou. A bola saiu, é tiro de meta para o Carlos Germano. Ultimate Japan, Ultimate Fighting na terra do Samurai. Vale tudo inédito e exclusivo neste sábado, 11h30 da noite aqui no Sport TV. Marco Antônio, número 13. Vai entrar no lugar do Itaqui, que não jogou absolutamente nada até agora, né, César? Número 2. É verdade, passamos de 30 minutos, Grêmio 1, Vasco 0, segundo tempo. Aí o Marco Antônio, prontinho para entrar. O Itaqui, que veio do Juventude. Fez até um bom campeonato gaúcho pelo Juventude, um bom campeonato brasileiro. Contratado ao Grêmio. Vai saindo para entrar do Marco Antônio, você vê, número 2. É para a saída do Itaqui. Aplaudido pelo torcedor gaúcho. Eu fiquei até surpreso, porque trata-se de um bom jogador, mas não jogou nada. Teve mal, isso é natural que aconteça. Não se pode jogar bem todos os dias, todas as partidas, né. Mas ele esteve mal hoje. Grêmio 1, Vasco 0. Trabalho do Luizinho. Donizete. Falta do Donizete, que vai à loucura. O Márcio acaba dando o cartão para ele. A falta foi em cima do Marco Antônio. Cartão amarelo para o Donizete. Por reclamação. Falta já estava marcada. Reclamou, levou cartão amarelo. Esse é o sexto cartão amarelo aplicado pelo Márcio Rezende de Freitas. Subiu de cabeça, tirou Mauro Galvão. Nasa bate na bola, joga na frente com o Luizão. E domina o Donizete. Tem que escapar, tenta o drible. Fica parada pelo árbitro, é uma marcação de falta. Outra falta do Fabinho em cima do Donizete. Ramon. Vitor. Passa errado. O Vasco do meio campo para frente não consegue passar a bola para os atacantes, né, o Raul? Não consegue fazer a jogada para os atacantes. É, falta inspiração e além da boa marcação do time do Grêmio. E Felipe, no pico da grande área, rolou para trás na chegada do Pedrinho. Chegou travando bem ali o Fabinho. Ailton. Mas que sucessão de passes errados, hein? Abertura para o Marco Antônio. Ronaldo toca, Marco Antônio agora vai receber. Maurílio Tanabe pedindo, cruzamento veio rasteiro. Insistiu ali o Marco Antônio. A bola cortada chegou para o Nasa. Daí para o Pedrinho. Em cima do Vasco pela esquerda, passamos de 33. Donizete. Tenta um espaço para o cruzamento. Chega bem ali na parada o Jorginho. Ailton. Fabinho. Fabinho. Roger pela esquerda. Maurílio. Esse é o Jorginho. E o Jean do Guilherme. Rivarola. Grêmio também sem nenhuma inspiração. Lançamento para o Donizete. Ronaldo. Tenta colocar a velocidade do Ronaldo. Ainda o Ronaldo. Invade a área do Ronaldo. Acabou escorregando. Caiu. Não houve nada, nada, nada. Saiu jogando o Livan. Fica reclamando. Fica acendido o Ronaldo. Não houve nada. Ramon. Um para o Grêmio. Zero para o Vasco. Passamos de 34. Pedrinho. Se apresenta a Luizinho. Pela direita, Vitor. Maurílio. O jogo está parado porque o Ronaldo está caindo na grande área do Germano. Aos 35 o jogo está paralisado. Está sentindo o tornozelo direito, Ronaldo. A conquista do Tetra. Todos os corações do mundo. O filme oficial da Copa de 94, dia 14, aqui no Sport TV. Raul? A imagem ficou bem clara. Ele realmente, na velocidade, olha que quis travar para parar, você vai ver. Ele, olha, entorta todinho o tornozelo. Pode ter problemas de ligamento aí. Aí dói muito, hein, Raul? É, aí é difícil. Tomara que não tenha rompido nada porque é uma... Para recuperar, hein? É muito demorado. Mas é garoto ainda. Vai ter uma boa recuperação. Tomara que não tenha sido nada. O Vasco vai mexer, hein? Richardson. Richardson, número 20. Vai entrar já já na equipe do Vasco. Ele que atuou no Campeonato Brasileiro e pela América de Natal. Tá aí o Richardson, já tá no gramado. Tá voltando o Ronaldo. Mauricinho também. Para o aquecimento, Mauricinho, número 21. Sai jogando o Vasco. Bola foi tirada ali do... Luizão. Seu Vitor. Aí o Richardson. E apenas tiro de meta para o Durnley. Aí o Pedrinho. O Richardson entrou no lugar do Donizete. Vai sair agora o Ramon para a entrada do Mauricinho. Duas alterações do Vasco. Mauricinho, jogador de muita velocidade e muita experiência. Ramon sai da equipe do Vasco. Sai o Donizete. E entra também o Richardson, jogador de meio campo. Raul. É, teria que haver essas transformações. No primeiro tempo o Ramon esteve muito bem jogando pelo lado esquerdo, mas no segundo tempo sumiu. O Donizete da mesma forma. Aliás, o Donizete desde o primeiro tempo não apareceu no jogo. As transformações são mais do que óbvias. E a tentativa de melhorar a produção ofensiva do time do Vasco da Gama para ver se reverte a situação de derrota de 1 a 0, né? Porque até agora o Vasco ofensivamente não fez nada no segundo tempo. A bola chegou para o Vitor no Mauricinho. Vai passando. Entra o Guilherme da Duro. Coloca a bola pela linha de lateral. Sport TV, o canal campeão da Copa. Chevrolet S10 4.3 V6. Vitor. Guilherme está jogando muito recuado. Apenas o Maurílio lá na frente isolado. Chegou ali o Odivan. Bate na bola Mauro Galvão. Para ninguém. Danley. Luizão chegou empurrando. Empurrou e depois na cara de pau ainda reclamou, né? Aí o Lazzarone. Sebastião Lazzarone, técnico da Seleção Brasileira na Copa de 90. Dirigindo o Grêmio, o futebol porto-alegrense. Richardson. Tentativa ali do Ailton. Apo deu bola para o Vasco. Nassar. Sofreu a falta Ele mesmo cobrou ali Curtinho, você vê aí o número 21 É o Otacílio Já já pode pintar no time do Grêmio Desarmado o Felipe Maurílio Marco Antônio Deixa com o Ronaldo Ainda o Ronaldo em velocidade Corte na bola do Odivan Trabalho no meio do Pedrinho Se apresenta o Vitor agora com o Mauricinho Marcado pelo Roger, entregou o passe errado O Roger tenta sair jogando, o Mauricinho vai na corrida Guilherme Na devolução com o Roger, bola cumprida Mauricinho deu de lateral, repou com o Carlos Germano Passamos de 40 minutos Chegamos a 40 minutos e meio Segundo tempo, o Grêmio 1, Vasco 0 Guilherme marcou os 17 O Maracanã segue São Paulo 2, Portafogo 1 Jogo em andamento no segundo tempo Mauricinho Mauricinho Toque do Richardson com o Felipe Luizinho Vitor Vitor Ergueu a bola Tirando ali o Rivarola E a falta marcada Foi em cima do Goiano Cometida pelo Pedrinho Já passamos de 41 Daqui a pouquinho imagens ao vivo do Maracanã na sequência do futebol aqui pelo Sport TV Com o final de São Paulo e Botafogo Até aqui 2 para o São Paulo, 1 para o Botafogo Estamos com 20 minutos agora do segundo tempo É decisão do Rio São Paulo Já já Luiz Carlos Júnior Sérgio Noronha Com as emoções ao vivo do Maracanã Aí o Otacílio no aquecimento, prontinho para entrar Entrar no lugar do Fabinho Fazendo uma boa estreia o Fabinho na Libertadores Para a equipe do Grêmio Pedrinho Mauricinho Tenta imprimir velocidade Solta a bola na direita com o Vitor E Charlton Impresso o Vasco Mas vai ter alteração agora Vai sair do Fabinho Vai entrando o Otacílio Otacílio número 21 É a terceira e última alteração do técnico Sebastião Lazzarone Olha a chance da Arley Espalma sensacionalmente da Arley Num chute de fora Uma defesa impressionante do Arley Pedrinho mandou um canudo E o Arley espalmou Passamos de 43 O Vasco quer o empate Um para o Grêmio Zero para o Vasco Bola muito fechada Guilherme auxiliando ali a zaga É sempre ali É uma jogada ensaiada E o jogador Vitor Lateral Não se coloca ali Não se coloca ali Mas corre Na hora que a bola parte Outro escanteio Olha a bola tocada ali pelo Arley Agora variou Só porque eu falei Cobraram no segundo O Arley agora Está dando Uma para paralisar Houve nada Houve nada Nada ali com o Arley Para esfriar o jogo Passamos de 44 Faz cara Faz cara de dor ali o Arley O goleiro tem esse privilégio É o único jogador em campo Que quando cai O juiz é obrigado a parar Acho que o jogo Ele sabe disso Esfria o jogo Para o Grêmio Não interessa mais ter Bola rolando Vence por 1 a 0 Deu para ver na imagem Toda a malandragem do Arley Quando ele viu que a bola já não tinha Não oferecia mais perigo Ele se jogou e fez a cena O impressionante é que eles jogam uma água Que chamamos de Milagrosa E eles levantam Parece água benta É, mas novinhos E se vendessem farmácia Quem fabricar Tiver a fórmula Fica rico, né Raul? É Estamos atingindo os 45 Ficamos agora Na expectativa do Márcio Rezende Está por encerrado o jogo Ele vai dar aí Claro Os acréscimos necessários Em função de algumas Paralizações do segundo tempo Mas chegando o Divan Grêmio 1 Vasco 0 Justo resultado, Raul Eu acho que sim O jogo foi mais para um empate Do que para uma vitória De qualquer um dos dois times Mas a gente não pode invalidar Foi uma bela cobrança Descanteio Uma grande cabeçada Enfim O time do Grêmio Conseguiu um jogo De poucas oportunidades Eu não diria que foi injusto Guilherme Ronaldo Guilherme de novo Maurílio Ropa bem ali a bola Maurílio Toca com o Ronaldo Invadiar o Ronaldo Sozinho O Divan na marcação Galvão também Mauro Galvão Sai jogando E o Vasco Maurizinho Bateu para o gol Dan Pegou Passamos de 46 Torcedor do Grêmio Continua em festa Nas arquimancadas do Olímpico Você está revendo os sujos Do Maurizinho E a defesa segura Do Dan Lay 25 jogados no Maracanã Pressão do Botafogo Já já Você vai ver A decisão do Rio São Paulo Direto no Maracanã Ao vivo Com a transmissão De Luiz Carlos Júnior Uma vaia Impressionante Com os torcedores do Grêmio No Estádio Líder Maurílio Tira de cabeça Sobra do Vitor Afasta dali o Goiano Deu esquisito a jogada Tirou o Jorginho Vai chegando o Divan Ele e o Maurílio Olha a bobeada do Divan Maurílio ficou com a bola Era para dar um bico O Divan Desfazer o que não sabe Jogar de categoria Ronaldo Maurílio Prende a bola E consegue a falta Dois minutos e meio Além do tempo É uma falta Para o Grêmio Ajeita ali o Ronaldo Estamos chegando a 48 Márcio Rezende Que é jogo Boiano Jorginho Tocando atrás Marco Antônio Encerra o jogo Márcio Rezende De Freitas Grêmio Um gol De Guilherme Vasco Zero Nessa estreia Das duas equipes Na Taça Libertadores Da América Vamos de imediato Para o Maracanã Com o final Com o final de São Paulo 2 Botafogo 1 A transmissão é de Luiz Carlos Júnior Tocando atrás